Vitor quase no meio do gol. Pitoni e Miranda. Pitoni bateu! Goooooool! É do Olimpia! Pitoni no que pode ter sido o último lance da partida. Pitoni batendo pauta. Pitoni! Ele vai comemorar com a torcida do Olimpia. Aumenta consideravelmente a vantagem do Olimpia no último lance do jogo. Pitoni de falta. E tive a impressão de que o Vitor foi atrapalhado. Veja aí. O Vitor foi atrapalhado pelo Alexandro que voltou para tentar atirar de cabeça. Alexandro impediu que o Vitor saltasse. Juliano Belletti. Uma coisa. Foi muito bem batida a falta. Ela quando passa por cima da barreira e pega na trave, perfeita. Agora sim. Alexandro atrapalhou o salto do goleiro Vitor. Mas o jogador do Olimpia veio junto. Atrapalhou ainda mais. Complica a situação do Atlético, Luiz. Lédio Carmona 2 a 0. Lembrando que uma falta desnecessária do Rosinei que resultou... ... ... ...